O PL 3453, ele cuida relativamente bem do problema que é a simetria entre concessão e autorização, mas ele não revela muita coisa sobre de que forma a banda larga entra realmente no centro da política pública. De fato, isso não acontece. O PL, ele deixa isso aberto ao poder executivo, cuja função, como um dos principais formuladores de política pública, é fazer esse encaixe da banda larga. E isso será feito até dezembro. A gente vem discutindo com a Casa Civil. Existe um plano quase inteiramente fechado, que a gente vem discutindo com a Anatel, fazendo conjuntamente com a Anatel, fixando prioridades concretas. Os principais focos serão, de imediato, serão em expansão de rede de transporte de alta capacidade para as cidades brasileiras que ainda não têm, e expansão de banda larga móvel para distritos que ainda não têm cobertura também. A gente estima que, mais ou menos, 2.500 distritos no Brasil eram coberturas de banda larga móvel. Isso representa uma demanda muito grande. Em uma série de outras medidas, esse plano de banda larga vai guiar todas as ações regulatórias, sejam taxas, seja a mudança do modelo, de concessão para autorização, sejam outros instrumentos que venham a surgir. Vai funcionar como um grande caldeirão, de onde essas medidas vão tirar orientações. E o plano vai ser feito em duas camadas. Uma camada mais factível, que é justamente essa, trabalhando com instrumentos concretos, disponibilidade imediata, mas uma camada mais ideal. É uma observação profunda de todas as lacunas que nós temos que vencer no país, para que fique evidente que aquilo que já foi falado aqui, a gente precisa de instrumentos mais republicanos e duradouros para resolver esse problema de longo prazo. E não tem como abrir mão, primeiro, do FUSTE. Isso a gente já alertou, inclusive, os órgãos da equipe econômica. A gente está passando por um processo de trocar a concessão para autorização. Aquele instrumento de poder, que era a concessão, ele deixa de existir. A autorização dá muito mais liberdade para as empresas. E o Estado não vai ter o velho poder, embora bastante contestável, de imputar novas metas para as empresas. O regime de autorização não tem esse tipo de coisa. E aí você vai precisar de um mecanismo mais, que eu chamo de republicano, para fazer os gaps serem superados. E não existe nenhum outro mecanismo conhecido no mundo ocidental, que não fundos de universalização. Em não havendo mais concessões, efetivamente, sendo o FUSTE um fundo voltado exclusivamente para serviços em regime de concessão, cria-se o grave risco, e a gente já alertou a equipe econômica disso, de que as empresas obtenham ganho judicial para não contribuir mais para o FUSTE. Estou contribuindo para um fundo que vai servir a um serviço prestado em regime público, que não vai mais existir na prática. Então, existe esse risco. E, para resolver esse problema, a gente recomendou os órgãos da equipe econômica a utilizarem o fundo ao seu devido fim, na medida do possível. Coisa que, até hoje, infelizmente, a gente não observou. Mas, além dessas medidas do plano, tem uma discussão em paralelo, que é atendimento de escolas. Como a gente sabe, o bandalago nas escolas é de 2008, a velocidade é muito baixa para as escolas, e isso está muito distante da revolução que essa gestão do governo federal já anunciou que quer dar no ensino público, especialmente no ensino médio, que é o elo fraco do ensino público hoje. Então, já está praticamente desenhado um plano com o Ministério da Educação para incremento dessas velocidades nas escolas, focado nas escolas com maior contingente estudantil, com maior população estudantil, e escolas em áreas em que há footprint de rede capaz de levar capacidades elevadas. Fora isso, é importante destacar que as políticas de inclusão digital do Ministério passam agora a estar muito mais alinhadas às políticas de telecomunicações, porque essa área está agora dentro da Secretaria de Telecomunicações. Então, por exemplo, o GESAC, que é basicamente uma aquisição de capacidade satelital que o Ministério faz e disponibiliza gratuitamente em pontos de interesse público, no ano que vem nós vamos rever o edital do GESAC, e esse novo edital já vai sair voltado para satélites de alta capacidade. O GESAC hoje é voltado para satélites em banda KU, banda C, são satélites de baixa capacidade, mas no ano que vem ele vai ser voltado para satélites com alta capacidade, 10, 15, 20 mega, satélites em banda KU, ou mesmo banda KU que consegue fazer reuso de frequência. E, para terminar, dois assuntos específicos que têm a ver um pouco com medidas que a gente já trabalhou, mas que ganham um novo destaque. Primeiro, data centers. A gente entende que, para que o Brasil assuma uma posição de destaque na nova economia, na economia digital, a gente precisa atrair data centers para o Brasil. O número de data centers no Brasil é desproporcional à sua relevância na economia mundial e na economia digital. E o data center, ele gera um spillover muito interessante, que é negócios, negócios digitais fisicamente instalados em volta do data center. É o que a gente observa no mundo em geral. Para atrair data centers, o secretário André terminou a criação de um grupo de trabalho que vai acontecer nas próximas semanas lá no Ministério, com foco em entregar uma proposta que consiga lidar com os problemas legais, com os problemas tributários e regulatórios, que devem ser resolvidos para que a gente consiga atrair mais data centers para o Brasil. E, concluindo, a lei das antenas, que foi aprovada no ano passado, ela se mostrou, como eu já esperava, uma bomba de efeito retardado. Ela foi sancionada e até os municípios acordarem para ela, até os estados acordarem para ela, leva um certo tempo. Então, a gente está enfrentando uma certa dificuldade, até mesmo em órgãos do governo federal, de cumprir a lei. Mas o principal, principal não, mas acho que talvez o primeiro obstáculo, que sejam as rodovias federais, a gente deve ter esperança de vencer nas próximas semanas, ou esta semana, ou na próxima, por meio de um parecer da consultoria geral da União, que deve dirimir um conflito de entendimento que existe entre o DENIT, Ministério do Transporte, e o Ministério das Comunicações, agora Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, a respeito da cobrança ou não do direito de passagem, na margem das rodovias federais. O Ministério entende que essa cobrança, ela deve ser proibida em qualquer hipótese, nas rodovias federais não concedidas, e o DENIT entende que essa vedação só acontece nas áreas urbanas, ou seja, as áreas rurais, as margens de rodovias em áreas rurais poderiam ser cobradas ainda, o que significa 87%, 88% da área, ou seja, não resolve o problema. A gente entende que essa leitura que o DENIT faz da lei, ela não encontra respaldo no texto da lei, e exatamente por causa disso a gente provocou a AGU, que deve responder nesta semana ou na próxima, é a nossa expectativa sobre qual a interpretação que vale, e portanto, se o DENIT deve ou não cobrar por esse direito de passagem. Muito bom, Arthur. Agora, eu tenho uma pergunta para você que é a seguinte, mesmo que você coloque banda larga no Brasil inteiro, nós ainda continuamos tendo um problema, nós precisamos ter gente com dinheiro para pagar. Existe algum plano de ter incentivo à demanda, como em outros países? Sim, boa pergunta, boa pergunta, Caio. Só faço pergunta boa. Evidente. Nesse plano, pela primeira vez, está sendo pensado a sério um mecanismo de incentivo à demanda. Mecanismos de incentivo à demanda são delicados por duas razões. Primeiro, ele pressupõe a existência de infraestrutura. As experiências internacionais que nós avaliamos mostram que se você coloca dinheiro no bolso do cidadão para ele comprar banda larga e a rede não existe, ou a rede é insuficiente, o preço sobe. Não tem mistério nisso, a teoria. Primeiro semestre de economia, você aprende isso. E isso é o que foi verificado na prática. Então, você tem que ter alguma garantia de expansão da oferta antes de você fazer um programa pesado de estímulo à demanda, ou você faz um programa gradual de estímulo à demanda. Esse é o primeiro problema. O segundo problema, a segunda questão delicada de ações desse tipo, ela se refere ao fato de existência de dinheiro. E o FUST, que é um fundo nascido e criado para isso, tem que ser destravado para que um mecanismo desse possa funcionar. Porque a gente não está tratando de investimentos. Investimento tem começo, meio e fim. Subsídio à demanda é uma prestação continuada, é um custeio. Até a segunda ordem ele é eterno. Então, tem que ter garantia de que eu vou ter dinheiro hoje, amanhã e depois de amanhã. E a gente sabe, do governo federal, mas todos devem ter uma ideia, de que o orçamento, a administração orçamentária do governo federal, isso o ministro Juarez já deixou claro, ela não é nem um pouco ortodoxa. Você tem solavancos, você tem soluços, você tem passos em falso, e isso dificulta programas de prestação continuada. Então, essas duas questões têm que ser resolvidas. Apesar disso, estamos com o objetivo de prever sim no plano incentivo à demanda.